Nem abre a porta desse Muquifa, olha aí. Calma, dá uma chance. Vai que vocês gostam. Mãe, gente, não vai ficar aqui não, né? Não, deixa eu dizer pra vocês. Essa é a nova casa de vocês. É a nossa casa. O que é isso, gente? Tá pobre? Eu espero que vocês se acostumem. Mãe, nem o que tem na minha mochila, cabe nesse cômodo. Olha, agora vocês têm que entender a nossa realidade. Acabou, gente. A gente tá sem dinheiro. Vamos morar aqui sim. Ou vocês querem ir pra debaixo da ponte? Não, não é possível na confiança. Fala. A gente vai morar nesse Muquifa? Mãe, que vergonha. Mas é o que tem nos. Entra no meu boy aqui, mami, por favor. Ó, a senhorita se comporta, viu? Por favor. Não é momento pra pensar em boy, não. Não, mas é o mais desfavorecido da cidade. Mãe, que vergonha. É o que nós podemos pagar. Então, por favor, conscientiza-se. Não vai caber minhas coisas aqui, minhas roupas de... Que roupa é essa, mãe? Eu nunca tive vestido assim. Eu tive que vender as minhas roupas. Você tem duas roupas? Vendi. É o jeito, né? Vende roupa, vende joia. Ficou só esses joias também. Foi tudo, minha filha. Mas era tudo ouro. Ah, era. E foi, olha, o que eu pude juntar, eu juntei. Tá guardado. Mas olha, o que dá pra pagar agora é isso. E você... Ah, e tem outra. Eu já arrumei um emprego pra vocês. Mãe, esse lugar me tira mal, mãe. Mas eu acabei de fazer minha unha, mãe. É. Vai ser um problema pra você. Porque agora vocês duas vão ter que trabalhar sim. Ai, tá bom. Vamos entrar. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Vem, vem. Dá uma chance, vai. Entra. Ai, gente. Vai, vai, filho. Dá uma chance, vai. Nossa, o que que eu vou fazer com essa... Isso aqui é da época do dinossauro. Como é que liga nesse trem? Nossa. Oi? Você tá me escutando? É. Então, agora não dá pra fazer vídeo chamada, sabe? É... Não, é porque... Tá uma bagunça aqui, reforma e essas coisas, sabe? Aí não dá pra fazer vídeo chamada. Não. Mas depois eu te ligo por vídeo, sabe? É, pois é. Na verdade, eu tenho que sair agora, sabe? Aí por isso não dá pra gente ficar conversando muito. Mas depois você me conta como estão as coisas por aí, tá? Tá bom. Então, treco! Não tem nem reconhecimento facial. Não tem nem câmera. Como é que eu vou postar foto? Como que a minha mãe vende meu celular de última geração Opa, me dá um negócio desse. Ai, eu não sei nem o número do Marquinhos. Como é que eu vou ligar pros meus boys agora? É o fim mesmo. Meninas! E aí? Vocês já estão prontas? Ai, tá pronta, mami. A senhora já chamou o carro de aplicativo pra gente trabalhar? Coloquei um look rosinha básico mesmo, assim. E é um bem floridinho, bem tropical. Bem garoto. Só, 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 pera aí, é o quê? Não, 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 minhas filhas. Pode voltar e trocar de roupa, coloca uma roupa confortável. Mas, ai, deixa eu ver como é confortável, mãe. Tem ar-condicionado lá? Isso, porque você não sabe a marca que é esse vestido também. Ela é muito confortável, mãe. Ô, minha filha, você vai entender daqui pra frente que marca não cobre nada, viu? Mami, mas como que é, é um escritório, uma multinacional, como é que é? Vai lá. Vai, vai ter um boy gatinho, né? Troca de roupa. Ó, você vai conhecer muita gente legal, viu? Mas troca de roupa, tira isso aqui, tá bom? Tira o colarzinho, tira o chinelinho, pra descargar. Não, vai com o chinelinho mais tranquilinho, tá bom? Vamos, vamos, vamos. Mas aquilo a gente já tá passada, tá? Porque é pra boa, mãe, não sei se é roupa de trabalhar. Bora que a gente tem que ir, gente. Vamos ver você. Vai mais ver, eu vou feia. Não, 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 não. Não, 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 não. Você é linda, não, não. Maravilhosa. Vai, 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 vai. Para de reclamar. Que isso? Ô, seu Edilson. Sandra, tudo bem? Tô bem, senhor. Bom demais. Tô esperando. Essas são as minhas funcionárias novas? Exatamente, seu Edilson. Essa aqui é a Alanis e a Yasmin. Olha, é o primeiro trabalho delas, mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir colocar elas do jeitinho que a gente precisa, né? Então, Sandra, pode ficar tranquila que eu vou explicar pras meninas o que vai ser o trabalho, tá bom? Pode ir, pode ir. Não, não, mamãe, peraí, peraí. O que a gente vai fazer? Calma, meninas, ó. Vocês estão em ótimas mãos. O seu Edilson vai mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam fazer e, ó, lembrem-se do que a gente conversou. Bem oportunidade, tá bom? Você vai deixar a gente sozinha, maminha? Não, não, não. Podem ficar tranquilas que na hora certa eu venho aqui buscar vocês, tá bom? Não, não, não. Melhor. Vocês sabem como é que faz pra chegar lá em casa, né? Então, fiquem bem. Seu Edilson tá com o senhor e eu preciso ir. Eu tenho muito trabalho pra fazer. Vamos almoçar em um restaurante, né? Ah, não. Seu Edilson vai cuidar disso também, tá bom? Tchau e comporta-se. Abra o olho, Yasmin. Eu aconselho vocês da próxima vez trazerem um chapéu ou alguma coisa assim pra cobrir pra vocês não pegarem esse solzão. Mas basicamente é isso. O trabalho é esse. A gente vai pegar coisas que a gente pode reciclar. Papelão. Folha reciclável? Não, não nesse sentido, né? Mas não. Mas, ó, vocês podem pegar garrafas, latinhas. Vocês podem pegar papelão. Mas a gente vai procurar isso onde? No lixo? Colocar a mão no lixo? Não, não precisa ser necessariamente no lixo. Você vai ver ali paradinho. Você pode pegar e colocar dentro do saco. E se estiver sujo? Geralmente é bom trazer também uma luvinha, né? Eu tô com a minha aqui. Mas eu vou colocar na hora que eu for pegar. Minha unha é de gel? A minha é clara. Pois é. Vamos trabalhar então, meninas? Não. Bora? Pera. A Kelly e a Yasmin? Logo ela aqui no meu setor. Tão diferente da classe dela. Oi, Rani. Tudo bem? Oi, tudo bem? Yasmin, você é por aqui? É, né? É... Eu tava dando uma passadinha por aqui pra conhecer melhor esse local, sabe? Você conhecendo aqui? Um lugar tão bom. Bora, meninas. Tem muito lixo pra recolher ainda. Recolher lixo? É, o que a gente tá fazendo. É o meu trabalho. Você me conhece aqui. Como assim? E agora elas estão trabalhando comigo. Olha aí. Nossa, logo você que sempre me humilhava e tudo mais. Você tá morando por aqui? É, eu tô trabalhando com o seu Edilson agora, mas eu não... Ai, eu vou falar logo que essa aqui que é, moça, é porque assim, nossa mãe, ela tá com problema financeiro, sabe? A gente tá ajudando ela. Mas aí, a Yasmin, vamos ir trabalhar, amiga, que é melhor, né? É, tá bom então, mas pode deixar que eu vou contar pra ninguém não, tá? É, não conta pra ninguém não. É meio humilhante morar aqui. Tá, pode deixar. Bom serviço, viu? Obrigada. Olha, pelo que eu entendi, ela parece a sua amiga mesmo, porque mesmo a gente estando morando aqui, ela ainda falou de ir lá em casa e tudo mais. E outra coisa, não é vergonha, não é fazer o trabalho que vocês estão fazendo, tá? Todo trabalho é... Vamos trabalhar, seu Odinho? Então bora! Eu acho que isso aqui já vai dar uns 50 reais. 50 reais cada saco? Não, não, tudo, tudo. Juntando tudo, pesando, dá 50 reais. Ah, mas não é... Não, seu Odinho, sério, eu tenho que dar os parabéns pro senhor, viu? Porque como que o senhor dá conta desse serviço o dia inteirinho pra 50 reais? É o costume, a necessidade também, né? Nossa, o senhor tá de parabéns, porque eu tô derretendo. Sério. O próximo vídeo vocês trazem bloqueador, né? Ai, eu vou ter que fazer um tratamento no meu rosto. Eu já tô com a pele curtida, já, né? Com que dinheiro você vai fazer tratamento? Eu vou trabalhar pra quê, bonita? Pra ajudar minha mãe. Meninas, meninas, ó, eu vou dar um bônus pra cada uma de vocês e também eu vou dar um bônus pra vocês levarem pra mãe de vocês, tá bom? Sério? Vocês foram de grande ajuda hoje, eu nem faço isso aqui, ó. Ai, só desculpa, assim, nosso jeito é que a gente não tá acostumada, né, com esse tipo de coisa, mas a gente vai aprender com o tempo, você vai ver. Vocês não conhecem as pessoas, isso que é o melhor, sabe? É o processo, não é nem a chegada ali, é o caminho, a caminhada. É, até que deu pra juntar muita coisa. Deu sim, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Nossa, será que eu fiz bem, né, dizer tudo aquilo pras meninas, mudar a realidade delas? E se elas precisavam mudar, estão muito mimadas. Espero que não tenha chegado muito pesado o jeito desse trabalho. Ai, mãe, sujeito. Ui, ai, mami. Oi, filha, tá tudo bem? Não, não acredito que eu sem bem. Nossa, eu tô muito cansada. Mãe, tá maluco. Mas eu preciso falar com a senhora, inclusive. Tica. Hoje lá trabalhando, né, eu cheguei numa conclusão que eu tenho 25 anos e eu nunca ajudei a senhora em casa, com nada. E a senhora pode ter certeza que eu vou trabalhar todos os dias e vou ajudar em casa a pagar as contas, pagar as coisas, porque eu entendi que essa é a nossa realidade. Ah, peraí. O que que seu gatilson fez? Nossa, ele é um amor de pessoa, ele é muito humilde, muito, não, sério mesmo, eu nunca conheci uma pessoa tão boa como ele e assim, que trabalho cansativo, nossa. E olha, bem que a senhora falou das roupas, a gente, como a gente pegou o sol, as roupas protegeu demais, foi muito bom ter usado a camisa assim. E tem outra coisa, se meus boys não me quiserem porque eu tô pobre, o problema é deles, também não quero saber, não. É, minhas amigas também, eu não ligo mais, se quiser vir aqui em casa, vem, se não quiser, também não vem, eu não prefiro ir, não. Olha só, boys, você vai ver quem gosta de você agora, as suas amigas também, você vai ver quem que é amiga de verdade agora, nesse momento. E ó, eu fico muito feliz por vocês estarem se respeitando em relação a isso. Conquistar as coisas com o trabalho, a gente vai conquistar, vai dar tudo certo. Me dá até vergonha de pensar o quanto a gente era fútil, mimada, mas que bom que... Ai, gente, minhas menininhas, minhas mimadinhas estão crescendo, gente.